O Mineirão, palco das principais partidas de futebol e de manifestações artísticas da capital, vai receber neste sábado o Samba Prime Festival, realizado pela primeira vez na esplanada do Gigante da Pampulha. O maior evento de samba e pagode do Brasil vai reunir os principais nomes da música nacional. O repórter Wagner de Oliveira mostra pra gente agora como estão os preparativos dessa grande festa. Até que tudo fique pronto, esses aí são os artistas que já se apresentam nos palcos do Samba Prime. São mais de 300 pessoas trabalhando aqui na montagem durante a tarde, durante o evento são mais de mil pessoas trabalhando, entre eles atendentes de bar, segurança, muita coisa pra garantir conforto e tranquilidade pra todo mundo que vier aqui no evento. Essa é a primeira vez que a esplanada do Mineirão vai receber o festival, que está na sétima edição. Serão mais de 10 horas de muita música com os maiores nomes do samba. Entre as atrações estão Péricles, Pelo, Sorriso Maroto, Dilcinho, Ferrugem e Tiaguinho. Onde só tem alegria, eu canto a terraia do dia, hoje o samba é em Minas Gerais. Além de poder curtir as atrações em três espaços diferentes, o evento é open bar. E tem novidade pra quem quiser continuar a curtição após os shows. Após o último show, que é o Sorriso Maroto, a festa continua dentro do Mineirão com o after, que vai até o dia clarear. Então a festa começa aí às três horas da tarde e vai até às seis horas da manhã. Nem a greve dos caminhoneiros vai interferir na montagem da estrutura do evento e na distribuição de bebidas. Quem quiser garantir seu ingresso, já está a venda, estão quase esgotando, lá na Central dos Eventos, ou então pelo site centraldoseventos.com.br, tenho certeza que vai ser uma festa maravilhosa e todo mundo vai curtir bastante. E esse eu vou curtir junto com vocês, viu? O JA termina aqui. Obrigada pela companhia durante toda a semana. Eu estou de volta na segunda, a partir de 7h15. Boa noite pra você e até lá. Tchau!